Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, resolvi criar um quadro para o canal. O quadro é Suculenta da Semana. Então, toda semana vou estar postando um vídeo sobre suculenta, cacto ou folhagem. O tema sempre será Suculenta da Semana. Então, para dar início, eu escolhi essa crássula perforata. Tenho aqui as duas variações. A crássula comum e a crássula variegata. As duas, o cultivo é da mesma forma, só diferencia a mesma cor. Uma é mais verde e a outra tem as duas cores, o tom verde e o tom amarelado. A crássula perforata é uma planta relativamente crescente, um pouco arbustiva, podendo chegar a 40 centímetros de altura. As folhas variegata ficam no topo da planta. As folhas de baixo sempre perdem um pouco da coloração. As folhas são em partes opostas, como vocês podem ver. São em partes opostas, onde se dá o nome popular de colar de botão. As folhas da crássula perforata são verdes e acinzentadas, com margens vermelhas ou amarelas. Já a variegata é de cor verde, com partes amareladas. Olha, veja aí. A crássula também tem flores. Quando chega a floração, as flores são brancas e pequenas. Ela pode florir todo ano, mas a época propícia mesmo para a floração é a primavera e o verão. Sua origem é da África. A crássula aprecia o sol, mas um sol levemente, como eu posso falar para vocês sobre as minhas. As minhas crássulas, eu não deixo elas a sol pleno. Eu não deixo elas levarem àquele sol do meio-dia, pois a minha região é bastante quente. E as minhas ficam somente, levam só o sol da manhã. Elas preferem, como eu pesquisei sobre elas, elas preferem a meia-sombra também. O sol parcial. A luminosidade tem que ser excelente para elas. Elas necessitam bastante da luminosidade. Então, não são plantas da gente estar cultivando dentro de casa. E se, por acaso, alguém gostar e for cultivar dentro de casa, que seja próximo a uma janela onde elas fiquem recebendo toda a iluminação. O solo não pode ser encharcado. Quando vocês forem regar sempre as crássulas de vocês, olhem, sempre estejam analisando o solo. Se estiver bem molhado, ainda não é tempo de molhar. Pois, se vocês deixarem o solo encharcado, vai apodrecer as raízes da crássula. Sempre bom usar o substrato vegetal, o fertilizante aquele, sabe? O 10, 10, 10, caso vocês queiram. Se não, vocês usam de acordo com o costume já de vocês aí. Usem simplesmente aquele substrato próprio para as suculentas e também o fertilizante que vocês usam aí nas plantas de vocês. Então, aqui, gente, está a minha crássula perforata. Essa daqui, que é o verdinho. Essa é a mais comum. E temos essa daqui, com essa coloração linda, variegata. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Este é o primeiro de um quadro que eu vou estar dando, como já falei no início, estou dando início com a crássula perforata. Uma vez por semana, vou estar postando um vídeo para vocês falando sobre uma crássula cacto ou folhagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, eu agradeço a todos que me acompanham aqui. Peço que continue assistindo e deixando o seu joinha. Compartilhe meus vídeos. Se inscrevam para aqueles que não é inscrito. E bom, pessoal, até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. O meu muito obrigado. Abraço a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.